Olá, bom dia a todos. Nosso muito obrigado mesmo. Vamos primeiro agradecer os mais de 5 mil inscritos do nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração a todos. Continue se inscrevendo, continue dando like, não esqueça de deixar seu like. Só assim o Youtube fortalece nosso canal e recomenda para mais pessoas. Então, continue assim. Muito obrigado mesmo de coração. Não se esqueça de ativar o sininho. E estamos aqui na Feira dos Porcos de Campina Grande, beleza? Hoje é 16 de outubro, né? Hoje é 16 de outubro de 2019, beleza? São 5 horas da manhã. Chegamos cedo, chegamos cedo, pessoal. Vamos dar um giro aqui, fazer uma pesquisa de preço aqui rapidinho para vocês, beleza? Fique com o vídeo aí. Olha, o pai está pedindo 270 nesse menorzinho aqui, ó. Acabou de chegar. 270. Vamos continuar aqui na Feira aqui. Obrigado, senhor. Aí, pessoal, o Gil do Orobó está com esses esportes aqui, ó. De primeira qualidade. Muito da hora. Aí, ó. Lembra do Gil que deixou o telefone? A da cidade de Orobó, que é na boca? Aí, ó. Gil do Orobó, hein? E aí, Gil, qual é o teu telefone? 8196-21-2297. Beleza, Gil. Não, eu não fui esse novo aí, não. Eu vou lá com o Gil do Orobó, Pernambuco. Gil do Orobó, né? Pernambuco, né? Beleza, Gil. Obrigado, hein? São... É o WhatsApp também, ó? É o WhatsApp. É o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem, falar assim, Reza, vamos pegar, Gil. É isso? É isso, né? Beleza, Gil. Obrigado, hein? Sim, mano. E aí, pessoal, continuando aqui na Feira das Sábias, aqui, aqui, por cima da grande, vamos ver aqui quantos que foram esses... São ganchos e patos, né? Precisam ver? É. Os patos, isso é quanto? O gancho grande é 20. E a pata é 10. A pata é 10. E os ganchos? Os ganchos é 30. Um pelo outro. Um pelo outro, né? Faz dois casais, ó. Beleza, hein? Se tem mais o que aí? Tem mais... Tem frango. Tem frango, né? Tem frango. Tem frango. É de quanto esse frango? 15. É de 15, né? É. Frango tá barato, hein? Tá, hoje tá. Hoje tá barato, hein? 15 reais um frango desse tamanho? É. Uma galinha. Galinha. Galinha de quanto? 25. 25. Tem o que mais aí? Vamos ver aqui. E esse galo que tá aqui? Fala logo esse galo aqui, ó. Esse galo? É. Esse galo é 30. 30, né? E aqui é de raça. Isso aí é o quê? É mistição, né? É massa pura. Ele é de quanto? Esse é de quanto? 30. 30? É um frango de raça. Você quer deixar seu contato? Pode deixar seu contato. 96. 96. 66. 66. 66. 22, 16. 22, 16. Onde eu defini é Paraíba. É Paraíba, né? Qual é a cidade que você tá próximo ali? Que cidade? Itatuba. Itatuba, né? Beleza. Fala com quem? Giovanni. Giovanni. Obrigado, Giovanni. Olha os gancinhos aí, ó. Qual os gancinhos aqui? Bota aí na internet aí pra galera ver que tem dança pequena aí. Qual é o preço desses gancinhos? Os gancinhos aí é 80 reais o casal. 80 reais o casal, hein? Beleza. Obrigado, hein? Valeu, obrigado. E aí, pessoal, continuando aqui na fila das águas aqui no primeiro ano, tem um rapaz aqui que negocia pro águas e quer deixar o contato. Vamos ver. E aí, pessoal, meu contato é 988-8165-93. 988-8165-93. Giovanni. Se quiser gancinho novo, eu tenho aqui. Gancinho novo. E, Giovanni, qual é a cidade que você reside aqui, Giovanni? Aqui que é Vila Grande. Vila Grande. Então, você negocia com o quê? Tipo de água? É produção de gancinho. É produção de dança? Esse ano é reproduzido, aí pode ser descanso. Tá bom. Aí, a pessoa que entra com gancinho só entra no contato. É, só entra no contato aí. Você consegue, né? É o WhatsApp também, né, Gilvan? É o WhatsApp também. Beleza, Gilvan. Valeu. Fila abraço. Aí, pessoal, continuando aqui na fila de águas. Eu vou ver os gancinhos aí, pessoal. Então, a galera aqui quer mandar um salve, um alô, não sei pra quê. Vamos ver pra quê que é. Vamos dar um alô, pessoal. Olha aí. Vamos passar aí. Eu tô descanso aqui. E toda a fila aqui. E você vai mandar um salve pra quem? Mandar um alô pra o ar. E você? Eu vou mandar um alô pra o ar. Eu vou mandar um alô pra vocês aí. Aí, tem essa aqui que eu tô pronto aí. Tá vendo aqui, tá vendo aí. Tá vendo aí, caralho. Caralho. Que bom, gente, rapaz aqui, ó. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu, meu Deus. Obrigado. Pessoal, continuando aqui na frente do corpo de rapina, né, pessoal? Vou pedir uma gentileza pra vocês, pessoal. Sabe esse comercialzinho que aparece no começo do vídeo, pessoal? No começo, no meio do vídeo? Vou pedir por gentileza, pessoal, que vocês assistam a esse comercial. Assim, vocês estão nos ajudando. Beleza, pessoal? São desses comerciais, pessoal, que vêm nessa receita, beleza? Então, vocês que gostam do nosso trabalho, por gentileza, assistam o comercial para nos ajudar, beleza? Muito obrigado mesmo. Aí, pessoal, continuando aqui na feira dos porcos, porque a rapina grana, o rapaz tá com esse... São quantos? São quantos, total? Ei, o rapaz tá com 12 porcos aqui, ó. Tá pedindo a partir de 250. Tem em torno de 50, 60, 70. Tem todo o peso aqui, ó. Os maiores aqui pesam mais, ó. 70 quilos, tem uns menores, 60. E por aí vai. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui na feira. Obrigado. Aí, pessoal, continuando aqui na feira dos porcos, que é o primeiro grande? Nossos colegas ali, tá aqui com esses porcos aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tá pedindo aqui, ó. E aí, Zé Lito, tudo bem? Bom dia, Zé Lito. Bom dia, meu amigo. Você tá pedindo quanto é esses porcos aqui, Zé Lito? Tô vendendo a razão de 650. 650, né? 650. É em torno de quantos quilos, Zé Lito? Em torno de 90 aqui, tem uns por 100 quilos. É, né? É, essa média. Tem um telefone pra contar, Zé Lito? 9132. 9266. O WhatsApp, né? O WhatsApp, né? Não. Esse é o contato do meu. Esse é sem WhatsApp, né? É, sem WhatsApp. Tem que ligar isso, né? O WhatsApp já é o do meu filho ali, de Rondon. Meu filho, né? É. Tá bem. Então você mora em uma vez, se a pessoa da Redondez ali, se quiser ligar, entrar em contato, pode... Pode entrar em contato. Depois a gente mostra ali que o trofone vai comprar, pra vender, pra... E você tem um pouco menor, né? Também? Tem, tem. Tem. Os pequenos estão tudo ali no carro ainda. Tá bom. Aqui a pouco eu me mostro o pequeno do Zé Lito. Provoca. Com certeza, né? Obrigado, Zé Lito. Obrigado também. Continuando, pessoal. Aqui na feira dos porcos do Campiniano, o rapaz tá pedindo 3 mil nesses porcos aqui, ó. Nesses... São 5 mil nesses porcos. O rapaz tá pedindo 3 mil nesses porcos. Dá quantos quilos um desses aqui? Você acha que... Um desses aqui dá quantos quilos? Isso daqui? Dá 60 mil nesses porcos quilos? É, né? 65, né? Bonito, hein? Valeu, obrigado, hein? Continuando, pessoal. Aqui na feira dos porcos do Campiniano, a feira dos porcos. O rapaz tá pedindo 500 contos aqui, um pelo outro. Em torno de 60 quilos. Os porcão tão bonitos aqui, ó. Como vocês podem ver. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Aí, pessoal. Continuando aqui na feira dos porcos do Campiniano, o pessoal tá... Mexe com eles aí. Vou mexer com esses porquinhos aí. 70 reais, olha. Muito bom, hein? O porquinho do primeiro aqui mesmo, hein? Você conhece com o porquinho do primeiro porque ele é larguinho, né? É larguinho, ó. Olha aqui. Aí, tipo, tem aqui, assim, com o porquinho bom. Olha aqui. Pé, a tranca ou durox. Qual é a... Qual é a... Ele é raciado de quê? Pé, a tranca ou durox, esse aí. Pé, a tranca ou durox. Tá bom. É de 70 reais. 70 reais. São... Tem quantos aí? Tem... Aqui, ó. Bonitão, neguinho. Esse bacuinho, você tá bem, qualidade. Isso. Bonitão mesmo, hein? Aqui, que é neguinho dos bacurinho, hein? Neguinho dos bacurinho, fala pra cá. Aqui tem preço de qualidade. Um abraço pra mim, que você também é lá de Nazaré de Pocinho, meu irmão da igreja. Jesus. Amém. Fazer os preços sempre que eu venho de ser, hein? Preciso de saber demais. Fala teu contato aí, neguinho dos bacurinho. Contato é 91627597, neguinho dos bacurinho. Nazaré de Pocinho, paraíba. Pocinho dos paraíba, né? Só ligar aqui na Inigoceia, mano. Esse número é WhatsApp também, não? Tem WhatsApp também, hein? Tá bom. Então, o pessoal da região ali pode entrar em contato por esse número. Pode entrar em contato. Fala lá, neguinho, reserva dois, três pra mim que você reserva. Isso, muito bem. Dois, três, um, dez e vinte. Beleza. Tu faz outras feiras ou só essa? Pode sair assim, como tem um tempo, coxina não. Coxina não, né? Mais aqui só. Mais aqui, né? Então tem freguia aqui, só tem um tempo pra vinte e essas aqui. Falou, neguinho, beleza, hein? Falou, rapaz. Aí, pessoal, continuando aqui na feira das árvores de Capilha Grande, rapaz, tá pedindo? 140 nesses peru aqui. E 150 nesses peru aqui. Beleza, pessoal? Aqui na feira das árvores de Capilha Grande. E aí, pessoal, continuando aqui na feira das árvores de Capilha Grande, rapaz, tá pedindo os frangos, galinha e os patos aqui, ó. É. Tá pedindo quantos patos? Os patos tem 11, é 150. A 150, são 11? Sai em torno de 15 reais por aí, né? É. Tá bom, hein? E as de franguinha aqui, ó? Essas de franguinha, na razão de 12 reais, esses galos lá, 25. 25 os galos, né? Tá bom, hein? É. Você vai a outra feira ou só essa? Vai a outra feira ou só essa? Faço, faço. Vai a qual? Faço trabalhando, faço a de... de... de Pernambuco e Horobó. Horobó, né? Sim. Se quiser deixar seu contato, pode deixar. Quer deixar seu contato? Quer deixar seu contato? Deixa, por favor. Pode falar aqui, vai gravar. É, 9301-6194. Tá. Fala com quem? Fala com quem? Fala com o Nini. Nini? É, Nini. Nini, né? Quer o WhatsApp também, esse número? Tem o WhatsApp também. Tá bom. Obrigado, Nini. Faço o Alfredo e o Alfredo. Ah, você faz o Alfredo, né? Ali em Pernambuco, ali. É, em Pernambuco. Sei. Qualquer coisa, se essa pessoa se interessar, só vai ligar, né? Vai só ligar. Mandar uma mensagem e tal, né? Ah, que bem, viu? Obrigado. Você trabalha com o WhatsApp também? Peru? Eu trabalho com o Gato. Peru, Ganso. Tá bom. Tá bom, obrigado, hein? Valeu. Aí, pessoal, vou te morrer aqui na Pernambuco. Oi, Jair. Oi, velho. Oi, velho. E aí, para. O galão aqui de... Oi? 35. Ao ver, arroz, você é quanto? Vem, rapaz. Aí, pessoal, continuando aqui na Fira das Águia e Campina Grande, estamos aqui. Estamos vendo de tudo aqui, né? Dentro de tudo um pouco. Abacaxi, enfim, fruta, carne de raça. Pingo de mel, abacaxi pingo de mel. 3 por 5. 3 por 5? 3 por 5. Beleza. Tem um raminho ali, o raminho doido da galinha. Raminho doido da galinha. Raminho? Raminho meio. Mais um preço aí, raminho, dos bichos, raminho? Fala aí, raminho. Rima? Isso é barato. Isso é R$30,00. Isso é R$30,00. A pareia. R$30,00 é a pareia, né? É. Amarrado pela canela. É. E os Guiné? O Guiné são aí. O Guiné é a trinta da unidade. E mandar um alô pra quem? A Novo de Carinheta, aquele corrot. Tá. E mandar um alô pra Batista? Ô, vamos mandar um alô pra Batista aqui. Mandar um alô pra Batista, ele é meio corvado, mas a gente gosta dele. Segura aqui, segura aqui. Pode mandar um abraço pro Batista? Segura aqui. Eu tô mandando um alô pra Batista. Um abraço aqui pro Batista aqui, ó. É, é meio corvado, mas a gente gosta dele. Vamos continuar aqui, pessoal. Na feira aqui, vamos ver aqui pro pessoal. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Qual o preço da tua perua? Cento e vinte. Cento e vinte. Perua. Beleza, obrigado. Vamos continuar aqui. Aí, pessoal, continuando aqui. Estamos aqui no caminhão do Zelito, aqui, ó. Um porquinho pequeno que ele falou aqui, ó. Estão aqui, ó. Bonitinho, um porquinho de primeira. Olha que bonitinho aqui, ó. Deixa eu dar um beijo nesse daqui, ó. Esse daqui é lindão, hein? São de quantos, Zelito, hoje? É cem reais primeiro. A partir de cem reais. Isso. Ou cem um pelo outro? É cem um pelo outro. Pelo outro é cem. Tem quantos aí? Tem... Aí tem dez. Tem dez, hein? Isso. Então, milzão, o pessoal leva tudo aí. Leva ligeiro. Falou. O telefone Zelito já deixou. Isso. Mas quer reforçar aí, pode falar. É o 9185-6905. Beleza, hein? Vocês são de Boa Vista? Isso, somos de Boa Vista. Fala com o... Com o Rondinelli. Rondinelli e Zelito. Você é o filho do Zelito, né? É, pai e filho. Pai e filho. Beleza, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Vai com a boa, com 130 quilos. 130 quilos, seis. Seis, 150. Na promoção, hein? Só cinco contos. Só cinco contos no pelo, hein? Aí, tá. Tá barato mesmo, hein? Aí, ó. Tem aulas, né? Porém, negra. Só no quebra. Aí, pessoal, continuando aqui na Ferreira dos Porcos Campina. O rapaz dá como? São quantos todos? 20. São? Tem 20, né? Tem 20. Esses minalzinhos aqui são de quanto? 300 reais. 300 reais, né? Os grandes... Essa grandona aqui você falou que é em... 1.200. 1.200. Tá quanto quilos essa grandona? 200. Dá 200 quilos? Isso é pesado. Isso é larga, hein? Nossa. Isso é grande. E aquilo ali é de quanto? 650. 650, né? Porque dá 70 quilos ou dá mais? Dá mais, é? 80 quilos, né? Isso é grande. Falou, obrigado, hein? E aí, pessoal, continuando aqui na Ferreira dos Porcos Campina. O rapaz tá com... Essas duas porcas aqui. Essas duas aqui. Essa grandona aqui. Essa outra que tá pegando aqui. Vamos ver aqui com ele quantos. Qual o valor delas? 1.500. 1.500. As duas, né? Eu acho que pesa quanto? 20.000. O quilo da porca hoje tá quanto aqui? 20.000. Quais um de 100.000. Tem, né? Você deixa pra frente, né? Sei. E você faz a transferência, né? A qual? A Baiana. A Baiana, né? A Baiana. Ah, você faz a tapeta mesmo, você entrava da região ali, né? E você tem um telefone pra contato? Pessoal, que é interessante, tem que ligar? Tem um telefone. Pode falar. Posso falar. É 860380. Beleza. Pessoal, que é interessante, pode mandar mensagem, né? É o WhatsApp, né? Isso. Falar como que é isso. Nildo. Nildo? Beleza, Nildo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Estamos aqui encerrando mais um vídeo da filha de porcos e galinha de Campinha Grande. Foi tudo junto e misturado hoje. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês todos. Que Deus abençoe também o pessoal que passe de pôr nesse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.